Começando mais uma semana em Sankseye Awakening, nesse vídeo a gente vai analisar aí o easter egg do próximo unidade que deve ser revelada ainda esta semana E também, será que a GT alterou o banner da parte da 1SX para uma semana? Vamos falar sobre isso nesse vídeo Sejam todos bem-vindos a mais um canal durante Sankseye Awakening, então bora lá conferir as novidades de hoje Mas hoje é segunda-feira, então não esqueça de ir lá no seu mercadinho, pegar aí a skill que você tanto deseja Não esqueça de você ir lá no mercado também, pegar o seu pacotinho de 10 diamantes Também tem as apostas do Jamial, que eu lembrei no vídeo de ontem né, dos spoilers, mas para quem não viu o vídeo dos spoilers de ontem Não esqueça de fazer as suas apostas, igual a que eu já estava me esquecendo, de fazer a aposta aqui no boss E também não esqueça de ir no dividir e pegar alguns recursos a mais aí para você e resetou a torre do selo, beleza? Então ok, vamos agora para as novidades da semana, as notícias Começando pelo banner, o banner aqui da nossa amiguinha Partida de Coruja Que ontem já saiu aquela reviewzinha bonitinha aí, com compilado de dicas e tal, como jogar bem com ela Quem não viu, quiser ver, dá lá uma conferida, vou deixar nos carros também o vídeo Mas aqui eles anunciaram o banner por uma semana Isso daí quer dizer que ela vai ser por uma semana? Eu acredito que não Mas pode ser até segunda informação, tá certo galera? Então temos que ficar atento, vamos ver se no jogo vai ficar escrito do dia 14 ao dia 21 Ou seria o correto do dia 14 até o dia 28, né? Que seria o banner de duas semanas aqui da parte Eles podem corrigir na imagem do game, ou eles podem dar o bait de falar que o banner dela é essa semana E semana que vem anunciar ela por mais uma semana que eles nunca fizeram isso Mas já aconteceu de uma vez, eu não lembro de qual banner foi Que anunciaram aqui por uma semana, porém no game estava lá como duas semanas Então vamos conferir como que está no game Mas a gente tem que ligar o alerta, né? Se a GT, ela vai fazer essa alteração ou não, né? A qualquer momento ela pode decidir mudar também o prazo dos banners, beleza? Então temos que ficar atento quanto a isso, por causa que, né? Se ela for um banner de uma semana, para pegar 150 fragmentos, vai sair muito mais caro, né? Então tem esse BOzinho Agora nós vamos para o vídeo do Cax O Cax, ele postou aqui o easter egg do próximo personagem Então, até o momento, o que nós temos de... Eu não vi nenhuma imagem ainda, ou post, né? Da galera traduzindo o que foi dito aqui, beleza? Só que a gente tem um easter egg da mão do Kiki Se vocês repararem, tem alguma animaçãozinha, um efeito na mão do Kiki que vai aparecer aqui, tá vendo? O que que é isso? É um efeito bem tosco, amarelo com roxo e tal Não dá para saber muito bem o que é Mas pela imagem, eu consigo identificar dois personagens Porque aqui nós temos a cintura, que eu identifiquei Dá uma cintura aqui, né? Aqui a cintura que é a asa, e aqui a ponta da asa que é maior E só temos dois personagens hoje que tem asas tão grandes assim Que eu me lembro, que eu pesquisei aqui Que tem asas muito grandes Que é o Sísifo Então, é um outro personagem aí de Sagitário Porém, diminui um pouquinho o hype do Sísifo Para ele ser Porque recentemente Tivemos o Aiolos Divino, né? Por um momento, passou aqui na minha cabeça Que o Aiolos Divino era o Sísifo, galera Que essa imagem aqui do Sísifo está muito Aiolos Divino Então, lembra muito essas asas Mas como o Aiolos Divino apareceu recentemente aí no game Eu acredito que não E aí fica mesmo para o Cagarro, né? O Cagarro, que tem umas asas aí também bem grandes Eu até tinha feito um vídeo anteriormente Sobre o Cagarro E como vocês podem ver As asas vão aumentando Na medida que vai chegando aí na ponta da asa Só para vocês verem a armadura do Cagarro também Nossa, muito estiloso É a primeira vez que eu vejo essa imagem Então, tem vários tipos de asa dele aqui Como vocês podem ver, né? Mas eu acho que ele poderia ficar mais desse jeito Se a gente pegar aqui Vai aparecer a cintura dele Ele deve estar invertido, talvez As asinhas E aqui a grande ponta da asa E tem aquele efeito também Do Kiki Que vermelho e roxo Que pode lembrar também O fogo do Cagarro E se vier o Cagarro A gente tem uma expectativa Que a build de queimadura Né? Que ele trabalha com fogo e tal Possa se tornar uma build mais interessante no metagame Como o sangramento hoje é Temos o Faró aí Aguardando uma evolução da build de sangramento Temos o Lune Que também é um bom suporte Para a build de sangramento Que eu nem estou achando o Lune aqui Mas enfim Tá aqui no lado Inclusive Então temos esses dois Suportes Muito bom Para uma build de queimadura Porém Esses dois personagens Eles não são meta, né? Dá pra brincar aí Dá pra colocar Principalmente o Lune Tem algumas builds Que o Lune Consegue entrar Já vi ali vários builds Tank Ou build de Shura Divino, né? Pra vencer Na roda da 1 Mas a gente sabe Que não é aquela Personagem Que a gente vai querer Desesperadamente Ter em todas as formações A mesma coisa Que o Faró Joga aí Às vezes com Orfeu E é isso Tem um escalonamento Com sua skill 3 Aqui também De queimadura Que é bem legal Mas A gente precisa De alguém mais perigoso Mais game change Que mostra aí Todo o poder da queimadura Virar meta E se esse personagem Da queimadura Se tornar meta O Lune E o Faró Pode entrar lá De gaiato Pra fazer vantagem aí Com a queimadura Com o build De queimadura No metagame Que eu adoraria muito Que ele trouxesse Essa estratégia de queimadura E resgatasse Esses tipos de personagem E não adianta O Iki do mangá Não tem multiplicador De dano Para ser um personagem Jogável hoje Eu sei que muitos jogadores Adoram O Iki do mangá Mas na hora que você Ler o texto dele aqui 260% 170% De multiplicador de dano É um multiplicador De dano Muito, muito baixo mesmo Além de seu ataque IS Ser quase um A Então Ele é um personagem Muito estiloso Mas Build de queimadura Não vai rolar com ele Então o cagarro É a maior aposta Pra essa semana Mas se vocês Viram alguma coisa Diferente Vocês Tem expectativa De alguma coisa Diferente Deixem aí nos comentários Tem alguns jogadores Que ficam sempre no hype De algum personagem Divino Mas todos os personagens Divino Tem asas exóticas Exceto Exceto o aiolo divino Que já foi lançado Todas as asas Do MDM Para cigarras Lá Do caranguejo A do araxique É uma flor A asa dele Então as asas Dos cavaleiros divinos São asas exóticas E ali está uma asa Bem normalzinha Mesmo Parecendo de Um seia De sagitário E a única Que eu Presquisei Que parece É a do cagarro E a do síssepo Mas eu descarto o síssepo Pelo aiolo Ter vindo aí Recentemente Para a gente Então finalmente Teremos aí Um novo espectro O problema é Que trazendo aí O síssepo Eu acredito Que ele não vai entrar Também Na casa do Na casa da partida Pode entrar Pode entrar Mas eu acho Que ele deveria entrar No templo dos vilões E se ele entrar No templo dos vilões Vai acontecer que Né Que seria esse templo aqui A partida Ela vai ficar ainda sozinha Esse aí é um outro B.O.zinho Também para a partida Mas a gente tem A qualquer momento A chegada do hiato Né Para dar uma moralzinha Aqui Para a nossa Amiguinha partida Mas Eu acredito Que se for o cagarro mesmo Ele deve entrar Aqui nos espectros Já que a partida Está aqui como Heroína Né Então É isso galera Esse então Foi as notícias de hoje Comenta aí Quais são as suas As suas especulações Vocês acham que é o cagarro mesmo Gostaria que ele viesse E caso não Comenta aí Quais são ali As suas apostas E a gente se vê No próximo vídeo Valeu E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti